Ô queridos, deixa eu falar pra vocês agora que são dicas, pra você que é gestor e às vezes tá com dificuldade de comandar tua equipe, a gente foi até o consultor de empresas, o Flávio Moura, pra ele nos ajudar, aliás, ajudar você que é gestor. Dá uma olhada. Pro líder que tá com dificuldade de gerenciar a equipe, qual é o teu conselho? Bem, nesse momento de crise, o que mais acontece é que os líderes vão ficar numa sala, discutindo os planos, discutindo os planos e acaba deixando a sua equipe haver navios. O líder ele não pode deixar nesse momento. É o momento dele olhar pra operação, claro, tem que planejar muito bem, mas ele não pode deixar a equipe sozinha. É o momento de orientar, de capacitar, de pensar nas pessoas que estão com medo de perder o emprego, de tranquilizar. Também de dizer assim, olha, o caminho a seguir é esse. Porque no momento onde tá todo mundo com medo de perder o emprego, às vezes o líder ele sai, vai pras reuniões e a equipe tá fazendo, tá fazendo, tá dando o melhor de si, mas não consegue atingir o resultado. Porque não teve alguém pra orientar. O líder ele tem esse papel, de direcionar as pessoas. Se ele deixar a equipe, os resultados vão cair, mas ele tem que planejar. Então ele vai ter que equilibrar planejamento e execução de uma forma que passe tranquilidade e consiga segurar. Se de repente perceber que a equipe tá caindo, que ele vá lá e consiga reerguer essas pessoas. Em tempos de crise, é bom ou é ruim colocar metas? Desde que as metas sejam possíveis e ser atingidas, toda meta tem que ser possível de ser atingida. Agora tem muitas empresas que não tem um norte, não tem um direcionador. E quando você define meta, você diz pras pessoas assim, é aqui que nós precisamos chegar. E as pessoas, elas começam a olhar pro mesmo ponto e trabalhar pra isso. É muito difícil numa organização, quando as pessoas não têm parâmetros, elas fazem muitos esforços e não sabem se estão atingindo. Então ela precisa ter um norte, sim. As metas são muito importantes. E as pessoas precisam saber se atingiram essas metas ou não. Porque muitas empresas colocam as metas, mas depois não informam se os colaboradores te atingiram ou não. Então o colaborador precisa saber, até pra celebrar, se conseguiu ou não. Se não conseguiu, rever por que não conseguiu e traçar um plano de ação pra melhoria. Obrigada, Flávio. Um beijo pra você, pessoal da CAP de consultoria aí, tá bom?